Então, estamos aqui no dia 1º de abril de 2016, nesta Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Curitiba, perante a Procuradora Regional da República, doutora Isabel e perante os Procuradores da República, doutora Taíde e eu, Júlio Carlos Mota Noronha e também na presença do colaborador, o senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto e também de seu advogado, André Luiz Pontaroli, OAB 38487, para, nos termos do acordo de colaboração premiada firmada entre o Ministério Público Federal e o senhor Pedro da Silva Correia, no bojo da investigação policial federal denominada Operação Lava Jato, tomar o seu termo de colaboração em relação ao anexo 4, sob todas as cautelas dos ditames da Lei 12.850.2013. Iremos, então, proceder à oitiva do colaborador. Antes de iniciar, eu pergunto ao doutor Contaroli se há algum questionamento, há algum esclarecimento a fazer? Sim, questionamento. Perfeito. Então, este anexo, segundo o que nos foi passado pelo próprio colaborador, se refere a Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com esse anexo, existem quatro temas que serão abordados nessa oitiva, em relação aos quais gostaríamos de ouvir, então, os esclarecimentos que o senhor tenha a prestar, senhor Pedro. Nesse sentido, o primeiro tópico aqui é o mensalão. Então, eu pergunto ao senhor qual é a conexão ou a relação que existe entre Luiz Inácio Lula da Silva e esse tópico que o senhor apresentou no anexo. Bom, o meu tentamento, o pensamento do mensalão não era caixa 2. era um, quando ele nomeou as pessoas indicadas pelos partidos da barra variada, ele tinha a convicção da certeza de que os partidos utilizassem as pessoas para arrecadar junto aos empresários recursos para fazer, não tanto com isso, para, era propina das empresas, e que os negócios, como é que as empresas, os partidos utilizam os seus diretores, para que o Congresso pudesse apoiar, fazer parte, esses partidos pudessem fazer parte da base da situação do governo Lula. Eu queria que o seu dirigir aqui, o texto do Congresso, então, a gente teve que coaptar vários partidos para poder não repetir o problema do Colo. Perfeito. O senhor disse que o ex-presidente Luiz Inácio tinha pleno conhecimento, então, de que o mensalão não era caixa 2 de eleição, mas sim arrecadação de propina? Ele tinha plena convicção disso. E o assunto de caixa 2 foi feito em uma reunião que teve o doutor Arnaldo Mareiro, que na época era advogado, o Délito Soares, como advogado penalista, criminal, e o doutor Márcio Márcio, ministro da Justiça, ele se reuniu com o Lula, e esse juizinho com o Arnaldo Mareiro fez o impedimento de que o caixa 2 é uma aversão muito rápida, e menos se algum réu que estava denunciado no Supremo Tribunal Federal, mesmo se algum réu fosse condenado, a pena era muito pequena, de 1 a 3 anos, e certamente, como todos os anos primários, não teria a pena recrutiva de direitos libertários. Certo. Então, a ideia de configurar o dinheiro que era repassado aos parlamentares como caixa 2 foi uma estratégia criminal. O ministro do Márcio Márcio Márcio, com o advogado Arnaldo Mareiro, que era o advogado do Délito Soares. Isso nos foi dito durante reuniões, nos dava presença, e isso deve ser, que também era correu conosco, e até que o próprio presidente, falando de uma situação tranquilo, e que esse assunto seria resolvido junto ao Supremo. Aliás, no sentido até de pedir qualquer instalação, para que ficasse todo mundo consciente de que esse assunto, eles tinham total confiança no ministro Márcio Márcio Márcio, até porque ele era um grande criminalista, e entraram e disseram, olha, vocês fiquem todo tranquilos que não vai haver uma condição maior em cima disso, por conta do tipo de crime. Perfeito. Eles falaram, senhor, e quem falou isso? O presidente Lula e o ministro de Sérgio, diversas vezes, falou com ele, já depois, inclusive, depois de ser ministro, reunimos sempre todos os réus, os que tinham mais proximidade, sobretudo os réus políticos, que tinham sido deputados juntos, tinham a fazer uma reunião em sempre para tratar o julgamento do Mensalão. E durante esse julgamento não era dito as coisas que o jornal estava tratando para ajudar, junto ao Supremo, ajudá-lo e réu, no sentido de conseguir uma solução para os crimes dos quais nós tínhamos sido indiciados. Essas reuniões aconteciam no gabinete do presidente? Aconteceram algumas no gabinete do presidente e outras na residência dos parlamentares, na residência, às vezes, sentavam, estavam no lugar, no restaurante, sempre num lugar mais discreto, então sempre seria um apartamento de um dos deputados. Aí iria só o Zé de Seu, com outros correus, mas no Paranáutico nós tivemos duas reuniões, pelo menos, em que estava o presidente e estava o presidente, e que o outro correu que estava o presidente, e que o presidente afirmou que esse assunto estava tratado, estava bem encaminhado, e que certamente ia ficar revolvido. Era um assunto que atingiu o governo, o governo de Lula, sobretudo, porque o Roberto Jéssica tinha acusado de que o governo estava pagando uma mesada aos parlamentares, que era uma mesada recebeu esse denomínio de mensalão, e pagava uma mesada aos parlamentares, para que esse deputado desse apoio ao governo no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Certo. E essa mesada, esses valores que eram pagos, eles já tinham alguma ligação com os valores que eram arrecadados na Petrobras? Claro. Em 2003, quando o senhor veio, nós fizemos uma reunião, isso eu disse anteriormente, fizemos uma reunião da bancada, mas, antes de ontem, ela ouvia alguma coisa, mas ontem, os procuradores que estavam aqui ouviram melhor isso. Nós fizemos uma reunião, antes do início da legislatura, que o presidente tomou posse no dia 1º de janeiro de 2003. E nós, a Câmara toda, e dois terços do Senado, tomamos posse naquela época no dia 15 de fevereiro. Então, antes do dia 15 de fevereiro, nós reunimos a bancada, com o Atal Nacional, presidida pelo deputado Delfim Neto, que era o primeiro vice, porque eu era o segundo vice, e Malú era o presidente. Malú estava na Europa, e não veio para a reunião, então foi presidida pelo Delfim, no qual nós acertamos que nós iríamos participar do governo do presidente. Até porque a grande parte da maioria da bancada já tinha votado em Lula no segundo turno. Diferente, por exemplo, eu não votei. Eu votei no segundo turno em Gessé, e votei no segundo turno em Gessé, porque em Canambuco nós estávamos com o governador já o Vasconcelos, e votava com o Serra. Então, eu votei no primeiro e no segundo turno. Mas fizemos a reunião e ficou acertado que o governo ia participar. E foi escolhido uma comissão, em que eu era o segundo vice-presidente, e passei a exercer efetivamente a presidência, porque Malú tinha muito pouco a Brasília, ficava em São Paulo, e o ministro Delfim, ele era deputado, primeiro vice-presidente, mas ele não tinha nenhuma ligação maior com o partido, ele não tinha tempo, ele iria dando palestra, e não eram feitas as questões do partido. Então, precisava de alguém para administrar o partido, eu era o segundo vice, então, de fato, eu era o presidente, não de direito, mas de fato eu era o presidente. E aí nós tivemos, nomeamos já o Paulo Roberto Costa para a TVG, e já tínhamos um recurso. A TVG, quando o Paulo Roberto lhe, tinha um orçamento grande, que era para expandir e para manter o gasoluto Brasil-Bolívia. A TVG era o transporte de gasoluto Brasil-Bolívia. Mas a diretoria da TVG, depois que o Paulo Roberto foi uniado, ela fez uma reunião, e como achava que não se conseguia retirar o gás que a Bolívia produzia, só um pedaço, porque eu não tinha como decidir isso, depois eu tenho os grupos todos para os estados, e aí hoje absorve tudo. Mas na época a Petrobras achou que tinha sido um péssimo negócio, porque não conseguia utilizar o gás da Bolívia, e cortou o orçamento, cortou para menos de 10%. Esse é o caso que passou a interessar a gente, porque nem fazia política, nem arrecadava nada, mas já começou a arrecadar algumas coisas, porque tinha empresas que prestavam serviços e tiravam, mas o recurso era muito pouco. Já era distribuído para quem? Para o partido, para o PT. Para quatro pessoas? Ah, era distribuído quem operava tudo, era o deputado Zé Janene, com o João Cláudio Genu, que acompanhava ele. E nessa época, em 2003, o Alberto Jussef estava preso, com o problema do Banestado. Então, Alberto Jussef veio começar a ajudar Janene em 2005, e ficou até 2009 ajudando Janene. Em 2009 Janene piorou muito, o problema que ele tinha tardias, e aí Alberto Jussef passou a começar a fazer a função de Janene. Mas ele prestava conta de tudo a Janene, porque Janene não prestava conta a ninguém. Ele fazia as coisas e, claramente, nós tínhamos na reunião definido que nenhum parlamentar ia procurar nem o Paulo Robert Costa, nem ia procurar empresários. Em qual reunião? Na reunião que, como o Dalkin presidiu, quando nós decidimos que iríamos participar do governo, que iríamos uniar os empresários. Até porque o governo de Lula foi diferente da montagem do outro governo, porque nos outros governos, o governo de Tandir, o governo de Sarney, o Paulo não fez isso, por isso que ele ficou sempre sem bolha sustentação. Mas nos outros governos, nós ocupávamos sempre, os partidos ocupavam os cargos estaduais. A delegacia do ministério, a gerência, a executiva, a diretoria do Banco Nordeste, a diretoria da Comunidade Federal, a diretoria do Cusco da Organização Federal, receita. Então, nós ocupávamos, para fazer política, inclusive, e em algumas delegacias, nós fazíamos favores empresários. Eu, por exemplo, em 79, em Verejim, deputado, Verejim em 78, eu sumi em 79, eu indiquei o superintendente do INAMPS, que naquela época o INAMPS é quem tinha o controle da saúde do Estado todo, é quem pagava. Certo. Doutor Pedro, desculpe, até me interrompendo, porque nós temos, já nos outros termos que o senhor prestou, nós sempre agradecemos essa colaboração, mas, se não me engano, esses termos o senhor já abordou, o senhor já abordou nos outros termos. É porque eu estava apenas explicando, mas o senhor já deu, mas não teve uma textualizante. Está ótimo e eu agradeço. Agora, especificamente, em relação a esse anexo, que se refere ao ex-presidente Luiz Inácio, o senhor mencionou, algo que eu acho que é importante, ainda que já tenha sido tangenciado nos outros termos, mencionar especificamente a montagem do governo em 2003. O senhor mencionou uma reunião antes da posse do ex-presidente Lula. Não, depois da posse. Depois da posse. Antes da posse do Congresso. Certo. Então, depois, entre janeiro, primeiro de janeiro de 2003, e 15 de fevereiro de 2003, ocorreu uma reunião... Ah, não, as vésperas, antes do dia 10, por aí, as vésperas dos apóstolos deputados. Isso, uma reunião somente com membros do PT. Tem PT, só com membros do PT. A bancada do PT. Certo. E essa reunião? Nós tínhamos os deputados e que muitos são adores. O voto de 10 de fevereiro de 2003. É. Pode ser 10 ou 12. E, nas vésperas, a gente tem uma aposta para escolher o líder que nós escolhemos o deputado Pedro Henrique e para apoiar ou não o governo, fazer parte ou não da bancada de tentação do governo Lula. Perfeito. Essa reunião foi realizada, então, por volta de 10 a 12 de fevereiro. No hotel nacional. No hotel nacional. Somente membros do PT para escolher o líder do PT na Câmara. O líder do PT e aprovar ou não a inclusão da bancada do partido na base de tentação do governo Lula. Perfeito. E foi aprovada a participação, o apoio do PT à base aliada do governo Lula? Foi. Foi aprovado o apoio e foi, então, condicionado essa aprovação a que foi nomeada essa comissão que era formada por mim, pelo deputado Pedro Henrique e pelo deputado de Letra Nen para negociarmos o apoio da bancada ao governo. a solicitação do Estado para que a gente pudesse participar como se faz de todo o governo a participar efetivamente do governo. Perfeito. O apoio ao governo seria negociado com a contrapartida de nomeações em cargos. Certo. Essas nomeações em cargos elas tinham alguma relação com a geração de dinheiro para o próprio partido e para os parlamentares? do PT? É claro, porque nós tínhamos a diferença dos outros governos que a delegacia, a gerência e os jogos estaduais foram todos preenchidos pela companheirada como eles chamavam do PT e pela CUT. Eles tomaram conta e aparelharam os Estados todos. Eles tinham vontade de ter secado há mais de 20 anos e tomaram conta que o presidente do governo não teve como segurar esse Estado para negociar com os outros partidos. então ele tentou negociar as diretorias maiores das empresas maiores que antigamente nos outros governos faziam uma escolha mais técnica. Quais esses cargos foram aparelhados? Aí nós fizemos, nós indicamos, nós... as indicações dos cargos de direção de assessoria, delegacia de ministério, delegacia de ministério, delegacia de educação, delegacia do ministério da cultura, delegacia do ministério de comunicações, aí delegacia toda, cada ministério tinha mais ou menos sempre uma delegacia e tinha, quando não tinha isso, tinha superintendência, tinha FUMASA, tinha... Paracute, sabe o que mais? Hã? Paracute. E acompanheirado do PT, né? Os companheiros do PT, o PT, o pessoal do PT, que trabalhava já há 10, 15 anos em campanhas eleitorais e aí eles já ocuparam esse cargo todo. Certo. E definido, então, o apoio e com essa... Salve o que o senhor mencionou comissão, com três deputados, sendo que o senhor integrava, com quem foi negociado esse apoio? Com quem dentro do... Começamos, primeiramente, com o deputado de essa menina, com o senhor Pereira. Certo. O senhor Pereira, que era o secretário do PT, que teve uma reunião no gabinete de deputado. Já já me lembro, que depois deixou de ser deputado porque tem disputado o governo do Estado e tem a permitação em São Paulo e deixou, então, de ser deputado. Mas antes, ele ainda era deputado até o dia 15 do PT. E aí, nós tivemos uma reunião no gabinete dele e quando ele marcou, então, uma reunião com o ministro José Diceu e nós, então, tiramos com o ministro José Diceu, com o Silvio Pereira, um genuíno, com o Marcelo Sereno, que era o outro assessor de José Diceu e a secretária, que se chamava Sandra Cabral, que era do PT de Goiás. Certo. E aí, nessa reunião, foi selado o apoio do PP ao governo do ex-presidente Lula. Nessa reunião, nós começamos a discutir os cargos. Eles pediram que nós fizéssemos uma lista dos cargos que nós queríamos, evidentemente, nós queríamos o ministério, queríamos a diretoria de abastecimento de petrobras, queríamos um dos cargos que gerasse recurso, que gerasse arrecadação para o partido. Então, e também queríamos cargos para fazer política. O ministro Diceu, então, pediu que nós fizéssemos essa relação e aí, nós entregámos essa relação a Silvio Pereira e Marcelo Serena. Eles faziam um análise dos cargos, veram quem está discutindo as posições, que, evidentemente, se faz uma comunicação para o diretor de abastecimento, tem três, também estão discutindo isso. E o que era consenso, que era muito difícil, o ministro Diceu resolvia ligá-la para o ministério para que não ameaçasse as pessoas. Dentro daquele processo de ameaçã, de passar na vinha, e ver se o senhor tinha realidades que não eram sucorríveis, então, tudo certinho, mas a nomeação de consenso era feita junto ao ministro Diceu. Tinha dissenso, tinha servido para o presidente. E a maioria das coisas tinha dissenso. Certo. E especificamente na nomeação para Petrobras de Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto já foi nomeado só em 2004. Certo. Porque primeiro ele foi nomeado para TBG em 2003. Essa nomeação para TBG em 2003 foi uma nomeação com consenso? Ou seja, não precisa... Com consenso, porque não era um cargo disputado. Então, não precisou da participação do ex-presidente de Lula. O ex-presidente participou diretamente na nomeação dele para a diretoria de abastecimento em 2004. Certo. Então, como foi a participação? No final de 2003 ou 2004. Perfeito. Como foi, então, a participação do ex-presidente Luiz Inácio na nomeação de Paulo Roberto Costa para a diretoria da Petrobras? Bom, eu já vou passar todo aquele assunto do Marco Valério e tudo isso do Mensalão. É isso? É a única nomeação? Não. É porque, como nós seguimos aqui o termo do senhor... fechar a tese criada do Márcio Márcio Basso que ia chamar do Marco Valério e do PT Márcio que simularam aquela... O fechamento da tese de Caixa 2 do Mensalão é anterior à nomeação de Paulo Roberto Costa? depois. Certo. Então, vamos só seguir essa ordem cronológica para a gente manter o... A gente volta a esse tema, mas eu acho que é mais interessante a gente, nesse momento, já abordar essa... É o item C. Base aliada e nomeação do Paulo Roberto Costa. Perfeito. Depois nós retomamos a esse tema do Mensalão. Certo. O senhor já nos disse como foi formado, né? O apoio... O apoio... Tudo isso eu falei até a TVZ, Paulo Roberto Costa, até aí. Aí, a partir, então, do pleito nosso da diretoria de abastecimento, o ministro já disseu, nos disse que, na transição do governo de FHC, de FHC, para o Ila, teria havido um compromisso do ministro Antônio Palos em manter o diretor Rogério Manso, que era diretor de abastecimento da Petrobras, por pelo menos um ano. Isso tinha sido acertado, segundo o ministro Alicero, e na preença minha, que foi doendo de Anoma, é de que havia esse compromisso do governo Lula em relação ao governo de FHC no período da transição. E, então, o ministro já disse, eu disse, olha, eu queria que vocês colocassem o Rogério Manso na cota do partido, porque aí atenderíamos o partido e resolveríamos esse problema que tinha esse compromisso com a transição do governo de FHC. E aí, nós fomos, se marcou uma reunião, quem marcou a reunião foi a própria Casa Civil, e nós fomos conversar com o Dr. Rogério Manso, reunião em 2003, final de 2003, para que atendesse como eu, o deputado Janene e o deputado Pedro Henrique. Essa reunião ocorreu na Petrobras, e foi realmente muito ruim, porque o Rogério Manso se negou a conversar qualquer assunto com esse grupo parlamentar. foi claro em dizer, olha, eu estou aqui, eu devo minha nomeação ao presidente José Eduardo Dutra, que era o presidente da Petrobras na época, e não tenho que dar nenhuma satisfação a parlamentar nenhum nem a partir de mim. Isso é. Essa conversa foi assim, e nós voltamos, então, para o ministro José Diceu. Em que data foi isso? Isso, no final de 2003, outubro, setembro de 2003, a nomeação de Paulo foi em maio de 2004, então, isso foi uns seis, sete, oito meses antes da nomeação de Paulo. Essa reunião que estava, com o deputado? Eu, o deputado Janene e o deputado Pedro Henrique. que éramos os três escolhidos da bancada para fazer um pedimento consultado. E daí, nós voltamos ao ministro José Diceu. Certo. E quando voltamos ao ministro José Diceu, nós dissemos a ele que o Rogério Manso não tinha, a conversa não tinha sido boa, tinha sido utilizar, e que ele não faria parte da nossa cota de nomeação. então, ele disse, olha, eu acho que vocês não entenderam, se vocês tiveram a reunião errada, porque, já aconteceu com ele, vocês vão votar lá, mas não vão votar mais porque a conversa não seguiu. Não, ele não entendeu, eu vou ligar pessoalmente para ele, vou falar com ele, vai receber vocês, e, nós vamos resolver esse impasse. Perfeito, porque ele não adseou. Certo, José Diceu disse que o que o Rogério Manso havia entendido era o recado que era, não tinha entendido o recado que era para atender o partido progredito que ele teria, então, integrante do partido progressista. E atender o partido era o que? Atender o partido era realmente atender financeiramente o partido, que já era uma frase comum na Petrobras, que todos os diretores arrecadavam propina, as empresas que tinham contrato com a Petrobras, arrecadavam propina para os diversos partidos, inclusive para eles mesmos, eles todos tinham essa negociação da simpatia desde a época do Gayser, com o enteral TGF, o ECC, que tem até um episódio engraçado, que mandou um dinheiro para a Suíça e o cara ganhou ele. O governo ganhou ele. Então, ele marcou, eu disse, não, você vai voltar, e ele marcou uma reunião novamente com o doutor o José Luiz Mano. Nós voltamos para essa reunião, ele deu o chá de cadeira duas horas. Nós levamos mais um deputado junto, que é o deputado João Pizolati. Nessa segunda reunião. Nessa segunda reunião. Levamos nós três e mais um João Pizolati, porque nós tínhamos comunicado a bancada. E aí o pessoal sempre leva mais um para ver se a gente consegue resolver esse assunto. Talvez vocês, não tendo entendido, bota mais o João Pizolati ministro para ir para a reunião e o João Pizolati foi para o outro. E essa reunião foi pior ainda. Porque ele deixou muito claro, ele disse, olha, eu entendi o deputado do ministro que é de seu, mas eu não vou negociar com nenhum partido. Eu só devo satisfação ao presidente do José Eduardo Dutra. Naquela época se dizia que ele arrecadava um milhão de reais por mês para o José Eduardo Dutra. Isso era do conhecimento geral na Petrobras. E esse rodo, esse rodo. Ainda ontem eu vi uma notícia dele na carta ao leitor do painel foi ele dizendo que foi um diretor tranquilo, não sei, ele detectou alguma aplicação e aí ele estava respondendo na carta ao leitor e na coisa tão certa. Mas ele fazia isso, depois ele continuou a ser assessor do Dutra, depois ele continuou a ser gerente da diretoria do Hildo Sala. Então ele foi sempre uma pessoa que tinha muito pertinho porque ele tinha uma ligacinha forte com a gente inteira e ele conseguia recurso que o pessoal arrecadava. Bom, mas a reunião foi pior do que a primeira. Certo. E o que aconteceu depois dessa segunda reunião? Nós voltamos e foi muito claro em dizer ao José Dirceu que não tinha nenhum interesse e que nós íamos prefiar o nome do Dr. Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento. Certo. Quem, desculpe, quem abriu essa oportunidade para os senhores indicarem o nome foi o senhor José Dirceu e disse José Dirceu que recebeu a notícia de que nós não apoiaríamos o José Dirceu e ele ficou chateado porque ele deu o recado e realmente o Rogério não obedeceu. Então ele ficou chateado e disse bom então vamos tentar indicar o Paulo Roberto Costa que é o candidato que você está na TVG é uma pessoa que tem um currículo muito bom tem uma carreira exitosa na Petalbride e vamos então indicar e aí ficamos indicando o Paulo Roberto Costa e essa coisa demorou seis meses cinco meses até que nós resolvemos resolvemos fechar a pauta da Câmara nós bloqueamos a pauta chegar a ter 17 medidas provisórias e proibiu o prosseguimento de qualquer votação a pauta que for perfeita fechada nós fizemos isso no início de 2004 final de 2003 início de 2004 e aí nós tivemos o apoio do PTB tivemos o apoio do PL naquele tempo que hoje é o PL e tivemos também o apoio de 4 do PMB porque o governo estava condenando todos nós tinha prometido a nomeação de um carro e os carros não saíram perfeito e só para deixar claro por que o senhor Paulo Roberto Costa era uma pessoa de confiança do PP nós não conhecíamos eu não conhecia Paulo Roberto Costa nem Janene nós fomos apresentados a ele um amigo de Janene que mandou ele procurar a gente um almoço no aeroporto de Santos Dumont mas ele na TVG foi 100% quer dizer ele atendia todos os feitos ele telefonava dava notícias de como estava as coisas reportava o orçamento pedido para a gente brigar para melhorar o orçamento ele foi uma pessoa de fácil acesso e começou a fazer alguns negócios dentro da TVG quando o senhor disse que ele foi 100% é porque ele foi ele concretizou o repasse de propina para o PP ele era uma pessoa de acesso só quem tratava desse assunto de propina era o deputado porque nós tínhamos que seguir que seria assim depois o deputado de Emmanuel e no fim quando ele estava doente então começou o Alberto o Sérgio a partir de 2005 começou a ajudá-lo e em 2010 quando ele faleceu o Alberto o Sérgio ficou responsável direto de 2010 até 2012 e nós fizemos uma nova vontade confirmando essa posição certo então o Alberto o Sérgio era diferente e quanto você recebia essa época de propina no tempo da TVG era muito pouco era muito pouco porque o volume dos contratos da TVG era muito pequeno da Laís 200 mil reais por mês o partido todo era muito pouco no começo do governo Lula os carros que mais rendiam eram o Ivi que era o Ivi ajudado no Senna que estava lá que mais rendia mas era uma partida pequena que a gente não podia brigar com nenhum outro partido porque naquele tempo se cortava partido para ter um tempo maior de televisão porque dependia do número de deputados na Câmara o tempo de televisão o que fortalece você nas negociações com qualquer candidatura que o presidente da República com o governador o prefeito e também onde tem televisão e também o fundo partidário que o fundo partidário é dividido pelo número de deputados e também as votações que o partido tem certo então o Paulo Roberto pelo trabalho vamos dizer assim que ele havia executado na TVG ele era uma pessoa de confiança para ser indicado para a diretoria de abastecimento e o senhor seguindo cronologicamente o senhor mencionou que em virtude depois dessa indicação e em virtude do governo estar cozinhando com a expressão e o que aconteceu depois o governo aí resolveu nomear o doutor Paulo Roberto para a diretoria de abastecimento da Petrobras mas o Lula cruzou nós chegamos num momento que o senhor nos avisou que nós fomos ao Gabriel dele ficaram no quarto do Brasil do Planalto nós quem? eu, Jardim, o Pedro Henrique fomos ao Gabriel dele Fisolares Fisolares não sei se está lá acho que não não foi não porque na outra reunião só estava no nosso direito pode ter ido Fisolares pode ter ido algum outro deputado para saber informar a bancada mas certamente o senhor eu já nem nós estávamos certamente deve ter tido mais algum outro deputado talvez o Pedro Henrique tomar o meu irmão então certo os senhores foram ao gabinete do ex-ministro do ex-ministro eu ficava no quarto andar e ele disse pronto eu já fiz o que eu podia fazer até onde eu podia ir daqui para frente eu não consigo mais nada vocês só resolvem esse assunto num terceiro andar com o presidente esse assunto é nomeação do Paulo Roberto ele só será resolvido com o presidente Lula ele estava preocupado com a Constituição não votaram nada então ele pode repetir os presentes dessa reunião que está presente deve ser eu eu Pedro Henrique e José Janelo esse eu tenho certeza que estava agora se estava mais alguém que isolar eu nem recordo pode ter agora nessa reunião que nós fomos fazer ele disse olha essa reunião tem que estar presente vocês o presidente Lula e tem que estar presente também o presidente da Petrobras para poder ser resolvido esse assunto que era o José Eduardo Lula nesse momento o ex-presidente Luiz Inácio tinha conhecimento de que a manutenção do PP na base do governo estava condicionada tinha tinha estava condicionada ele estava preocupado preocupado porque a porta não andava tinha que resolver os nossos problemas e os problemas também do PL do PP tinha que resolver outros assuntos à base aliada que a gente ficava com o dinheiro sem resolver porque não queriam tirar os carros não queriam trocar começava o PT a entrar também na diretoria de abastimento prometer apoio a fazer as manchas desde que o Adelupo começava a fazer esse trabalho então começava a haver essa dificuldade na nomeação porque o próprio PT ele começava a bicar na diretoria e aí ficava disse vou garantir vocês essa coisa toda e os caras assumiam um compromisso com ele e o interesse nessa nomeação o ex-presidente Lula tinha ciência que era o interesse para arrecadar a propina claro quer que o partido quer com a diretoria de abastimento da Petrobras a gente não vai administrar a Petrobras que tem nem a diretoria de abastimento não dá nem a prova nem posta a minha empresa a propina da diretoria de abastimento de países abertos então a diretoria de abastimento qual o interesse que a gente tem em saber quantos barrios estão entrando no petróleo quanto não está saindo quem é que vai administrar isso na verdade o interesse é realmente os contratos do orçamento da diretoria que naquele tempo eu acho que o orçamento era algo em todo de 30 bilhões de dólares era menor somente do que a da LP que era a reclamação e produção que tinha aí 60 bilhões era a maior diretoria mas depois era a segunda maior diretoria então o interesse nosso era atender as empresas para poder tirar e colocar as pessoas porque na verdade o empreiteiro tem horror a pagar alguém se puder não pagar ele não paga mas botava uma pessoa lá porque se o empreiteiro não pagasse nós íamos fazer redstone mandava medir apresentava uma fatura e você mandava medir de novo dava seis meses para voltar quer dizer criava dificuldade na aprovação de um projeto fazia qualquer coisa porque isso é muito fácil para você criar dificuldade criar dificuldade depois que o senhor José Dirceu disse que só se resolveria com o ex-presidente Lula foi marcado alguma reunião foi marcado uma reunião na reunião de Lula em que estavam presentes eu José Janene Pedro Hen pelo Partido Progressista e mais o presidente Lula o ministro José Dirceu que é o ministro da Casa Civil nessa época já tinha sido criada a secretaria de Articulação Política então estava o ministro Aldo Rebelo e estava o presidente José Eduardo Duda certo o presidente da Petrobras estava da Petrobras então estavam presentes o ex-presidente Lula o ex-deputado Pedro Henrique o senhor o ex-tesoureiro do PP o senhor José Janene o ministro da Selação Institucional Aldo Rebelo o ministro da Casa Civil José Dirceu e o então presidente da Petrobras José Eduardo Duda perfeito e como é que foi o diálogo esse diálogo eu repeti a reunião novamente que houve com o presidente Lula certo o presidente Lula perguntou a José Eduardo Duda porque não tinha nomeado porque tinha sido determinação do governo nomeado Paulo Alberto para resolver o relacionamento então José Eduardo Duda que se dizia padrinho do Rogério Manso quem disse isso a gente foi o próprio Eduardo Duda que só tinha satisfação de pagar ele que sim tinha esse quadro que ele arrecadava para o Eduardo Duda no início do mês então o Eduardo Duda disse que ele perguntou quem é que nomeava o Lula perguntou quem nomeou o diretor esse é o conselho de administração do trabalho e por que é que esse conselho quem nomeou os conselhos uma parte dele já estava aí e ela estava para nomear para você Lula não chamava Lula você ele já estava o presidente de maneira que o Lula também não queria chamar-se excelente de presidente foi você Lula ele disse se eu posso diminuir esse conselho pode depois diga esse pessoal do conselho se ele nomear o Paulo Alberto eu vou diminuir esse conselho e vou nomear outro aí o Dutra disse ao Lula disse Lula não é da tradição da Petrobras a gente está trocando diretoria aí ele disse o Zé Eduardo o Dutra se fosse da tradição nem você era presidente da Petrobras nem o presidente do Brasil eles estão encerrados vocês vão nomear o Paulo Alberto eu dou até o final de semana para nomear o Paulo Alberto ele nomeou e eu vou demitir o conselho quem disse isso? Lula e aí esse Paulo Alberto foi nomeado em cerca de 15 dias depois ele foi nomeado para a diretoria de abastecimento certo e o PP depois disso deixou de obstruir a pauta da Câmara? deixou ele atendeu os outros partidos nós deixamos de obstruir votamos todas as lídias provisórias e aprovamos o governo e é um continuidade normal a relação do poder legislativo com o poder legislativo certo embora a nomeação do senhor Paulo Roberto Costa para a Petrobras seja objeto de um anexo específico só de forma para que a gente possa contextualizar essa relação do Paulo Roberto Costa com o PP foi atendida foi atendida certo Paulo Roberto Costa então conseguiu repassar propinas ao PP ao PP através do deputado José da Nenho depois de João Carlos de Lula e aqui outros operadores depois faziam para ele até o último partido que ele aí ficou na cabeça de ser presidente da Petrobras e aí começou a montar uma publicada para ele e vai partir certo passando então mas para tanto esse período e voltando ao assunto de Lula não sei se você está entendendo não fique à vontade o senhor é que ele fala aqui como eu sou eu tenho esse dado que eu não falo a mim se eu estiver falando muito eu quero até o senhor para ir para o policial mas o então nós evidentemente um político não deixa de estar pedindo nunca se eu não pedir até não é bom parlamentar ele tem que estar pedindo para poder estar resolvendo as coisas dos municípios então nós cobramos sempre o presidente mais caro cobramos um ministério porque ele estava se acostumando a reeleição já tinha 2006 ele ia ser candidato nós inclusive dizíamos ao Lula que é muito importante que nós tenhamos uma cadeira aí nas planelas do ministério porque isso é fundamental para a gente chegar nos estados nossos e defender a reeleição perfeito desculpe me interromper mas isso é o objeto do próximo tópico novas cobranças a Lula não é? só para que a gente encerre esse termo esse tópico C existem algumas informações que o senhor havia nos passado no anexo iniciais em relação a esse tópico C que se diz respeito a base aliada e nomeação de qual foi nomeada no dia 21 de maio de 2004 isso só voltando ali o início e só para deixar bastante claro porque isso é bastante importante o senhor já disse hoje também de novo no começo do depoimento do senhor o loteamento das empresas era para efetivar a coalizão partidária eu voto para votar os assuntos da aprovação dos assuntos do governo do Lula certo e isso foi tratado como o senhor disse inicialmente com o ex-ministro José Dirceu em conjunto com José José Dirceu e depois o assunto de Paulo Roberto precisou da presidência da república certo ou seja da presidência da república o senhor diz então que o ex-presidente Lula ele tinha ciência que esses cargos eram disputados para arrecadação financeira para os partidos até porque nós queríamos dinheiro também ele chegava perto da eleição nós queríamos dinheiro ao presidente para poder lutar mas o que? era só o PT que ele era mandava um partido então o PT era um partido que tinha aí as ruas cheias porque tinha arrecadação top que fazia muito negócio no governo Lula tinha quase todos os ministérios quase todos os cargos então arrecadava muito nós íamos cobrar isso dele cobrava do Lula e ele dizia claramente a gente vocês não tem que me cobrar nada porque vocês estão muito bem atendidos o Paulinho tem me dito que tem atendido vocês e vocês estão muito bem abatidos estão muito tranquilos certo e só voltando ao momento anterior então houve a negociação e aí no primeiro momento houve a nomeação do Paulo Roberto Costa para a TBG certo só que o orçamento da TBG era suficiente o PTBG eu acho que aí entrou de 800 milhões de dólares na época e caiu para menos de 10% sofreu um corte o orçamento a diretoria da Petrobras como era uma subsidiária da Petrobras a diretoria da Petrobras resolveu cortar o investimento que iam fazer no gasoduto Brasil Valia então passou o cara não teria nenhum valor que mal dava a receita por 20 de manutenção mas mesmo assim se tirava algum outro apenso só que era um valor bem inferior certo e em virtude então desse corte de orçamento que o PP passou a pressionar o governo nós tínhamos pressionado anteriormente pela grande lei de abastimento mas ele não tinha e ele tinha no dia que o Rogério Manso tinha um compromisso então não podia por conta desse compromisso que tinha existido na transição assumido pelo ministro Falócio com quem fez a transição do governo e a capacita perfeito aí agora nós conseguimos fechar a conexão entre esse início e com o Rogério Manso que foi onde o senhor começou a narrativa em relação a esse top para fazer essa regressão eu lhe interrompi em relação ao tópico 4 mas a doutora Taíbe o senhor tem alguma consideração em relação não, eu perdi um pouco aqui na para poder fazer o termo esse finalzinho que você começou a conversar com o doutor Pedro sobre qual parte você fez esse final aí que você começou a fechar eu parei aqui na discussão do eu parei aqui na discussão do com o Dutra para a nomeação do diálogo no diálogo ah, no diálogo então é anterior a essa a volta ao começo do do apoio do assunto do assunto da TBG para o isso não, mas eu vim quer saber a reunião com o Lula no gabinete dele eu não sei se eu errei isso como é que você foi com ele depois disso depois disso depois da reunião isso aí essa reunião é a parte final que culmina com a nomeação do Paulo Roberto Costa aí o que nós fizemos foi voltar ao início do governo do ex-presidente Lula para entender como se chegou ao Roberto Manso ao Roberto Costa não, não ao Roberto ao Rogério Manso perdão, exato ao Rogério Manso perdão que foi onde ele começou a narrativa nesse tópico então como o senhor Pedro já havia dito havia um loteamento das empresas se eu falar algo que não corresponde foi tratado inicialmente com o ex-ministro José Dirceu e com o ex-deputado José Genuíno e com a ciência também do ex-presidente Lula a respeito da divisão desses cargos para arrecadar propina num primeiro momento embora houvesse já a expectativa ou o pedido para a nomeação da diretoria de abastecimento da Petrobras o Paulo Roberto foi nomeado para a TBG o qual a TBG sofreu um corte no orçamento que permitiu e possibilitou somente um repasse inferior ao que era esperado com isso aumentou a pressão para que fosse nomeado um diretor ou um diretor da diretoria de abastecimento uma pessoa indicada pelo PT e aí nesse momento quem ocupava a diretoria de abastecimento era o Rogério Manso e no primeiro momento o ex-ministro José Dirceu disse que não haveria necessidade de trocar por isso os senhores foram conversar com o Rogério Manso a pedido dele a mão do dele deu para poder pegar agora? pode me seguir? está aí não sei o Pedro eu lhe interrompi quando o senhor iniciou um tópico sobre novas cobranças sobre Lula nós pulamos o Lula René que é do lado exato nós vamos voltar tanto a esse quanto o mensalão é porque propriamente para esse acho mais interessante iniciarmos por esse que já passou e dando continuidade a esse novas cobranças sobre Lula então aí o senhor disse que as cobranças eram contínuas e que havia um desejo até de ocupar o ministério e nós fazíamos isso frequentemente na reunião do Conselho de Política quando terminamos a reunião falávamos com o presidente sobre diversos assuntos que o partido estava pedindo na bancada conversando com ele você fez só um instante desculpe me interromper só para a doutora Thaís achar aqui onde está certo então desculpe o senhor estava dizendo então havia umas reuniões do Conselho Político havia reuniões do Conselho Político e nós fazíamos então pedidos aos ministros que estavam presentes depois da reunião que era um presidente no campo o presidente a nossa diretoria está assomando você tem que pedir para mandar esse pessoal atender melhor o partido porque senão a gente tem dificuldade na promoção essa conversa aqui é rotineira o povo do governo que o governador faz isso o presidente faz isso o pede pede o governador atende sempre os deputados estaduais o presidente até o deputado federal senador interesse arrecadatório e também interesse político uma obra no município uma obra no recurso para o recapiamento da estrada todas essas coisas que se tratavam no dia a dia do relacionamento de um partido aliado com o chefe do governo certo e aí em alguma dessas reuniões o ex-presidente Lula apresentou algum argumento para que não fosse necessário nomear mais cargos para o PT ele dizia sempre o Paulinho dizia a ele que nós estávamos sendo muito bem atendidos então vocês não podem cobrar nada esse Paulinho seria Paulo Roberto Costa ele chamava de Paulinho certo e muito bem atendido e o Cid estávamos sendo muito bem atendidos que vocês estão muito bem amparados financeiramente o senhor se recorda de alguma reunião específica com quem estava presente essa reunião era cada partido que fazia com o presidente depois da reunião chamava o presidente então estávamos sempre eu eu Pedro Henno mas eu Pedro Henno mas a gente também ia sempre o vice-líder e fazíamos sempre essa reunião nunca ia o senador porque o senador era ligado a Cidreia Trump e aí ele votava muito contra o governo ele tinha problema no Estado que era o Leomar com Tamim então ele nunca ia para a União ele só tinha senador e ele respeitava muito o o que era que era aliado e fazia oposição com o governo certo isso como nomeação foi em 2004 de Paulo Roberto Costa isso perdurou de 2004 2005 também 2005 já foi diferente em 2005 nós elegemos o presidente presidente da Europa houve uma divisão do PT o PT o Planalto apresentou um candidato que era um candidato desconhecido na Europa que era o Luiz Eduardo Greenhouse não conhecia os deputados não conhecia ninguém mal que enfrentava os parlamentares e o Vigilio de Maranjo que era deputado do PT de Minas que era um presidente muito popular dentro da casa ele resolveu disputar a presidência ajustamento contra o Luiz Eduardo Greenhouse então nós quando vimos que o PT estava se dividindo apresentamos a candidatura de Silvio de Itavocante que tinha sido vice-presidente da campo primeiro vice tinha sido corredor segundo vice corredor tinha ajudado o pessoal da metade toda era o chamado rei do Vasco nós apresentamos a candidatura de Silvio de Itavocante junto com outros partidos da base como o PT como o PT e um outro partido que estava fazendo dissidência dentro do partido grande nós sabíamos que nós tínhamos que ganhar o primeiro turno tinha que ser o segundo colaborador e quem se ganhasse o segundo turno ou se ganhasse o segundo turno quem ganhasse ia ser presidente da campo porque a rejeição da Luiz Eduardo era muito grande e nós ganhamos no primeiro turno dividido o povo por seis votos e aí no segundo turno nós ganhamos eleição do Guilherme por mais dos ativos esse tema já foi tratado dos anéis aí 2005 Silvio estava portanto presidente e aí nós tentamos o ministério da cidade Silvio queria colocar Ciro Nogueira mas ele veio aqui ao Paraná numa reunião da Assembleia e colocou Lula contra a parede no negócio de Silvio Nogueira e aí Silvio Nogueira aí ele fez uma reunião conosco e disse olha o Silvio não pode ser ministro até porque eu não quero colocar um ministro que vai sair em 2006 que ele vai ser candidato a deputado eu não quero colocar uma pessoa que fique no governo até o final aí sugeriu o nome do ministro José Gonçalves Botafogo Subrino que era ministrado do Amédio e aí Silvio Nogueira tem tanto Botafogo nem tanto Vasco nem tanto Flamengo vamos nomear então o Márcio Fortes que era o secretário executivo do ministro Furlan o ministério da Ministra de Comércio e tinha sido secretário executivo do ministro Pratino de Moraes na agricultura do governo da PHC e que tinha atendido muito bem a vantagem então nós aí Silvio Nogueira indicou o Márcio Fortes dentro de que? dentro de cidades dentro de cidades certo isso em 2005 e vocês começaram a arrecadar profina também via ministério das cidades? sim, porque nós ficamos com o ministério quadrado era predado o ministério verticalmente todas as secretarias mas nós não ficamos com toda a secretaria ficamos com a secretaria mesmo a secretaria da muito progresso na cidade na vida era de uma senhora chamada Inês Magalhães que era muito amiga da Miriam Betio e também era muito ligada ao Jorge Eleza que era o ministro que tinha sido secretário nacional de educação e era o ministro presidente da Caixa então nós não conseguimos tirá-la tentamos não conseguimos tirá-la então nós ficou com a diretoria de educação e nós ficamos com a secretaria executiva a diretoria de saneamento uma parte de planejamento e tinha mais uma outra diretoria que era uma diretoria simples que era de mapeamento para cobrar terreno e coisa e que nós negociamos isso com o PMDB e assumiu a ex-deputada Tereira Jucar que na época era escolhido o Romero Jucar tinha sido prefeita de Boa Vida e que era muito ligada a gente por isso ela foi então calma aí o prefeito ficou com a secretaria executiva ficou com a secretaria executiva a secretaria de saneamento a toda a secretaria com exceção da habitação e dessa secretaria que era de marcação de terra de terreno certo então dentro do ministério das cidades o PT ficou com a maioria das secretarias e eu entendo uma neto do ministério da cidade que eu vou chegar a exceção do secretário da habitação é isso? é tem 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 em mandareta quem no final autorizou o loteamento do ministério das cidades pelo PT? doou o ministério do presidente Lula que deu a siglênia de calocante do ministério da cidade que era ocupado pelo ministro Zé Olívio Dutra que tinha sido governador do Brasil era o ministro saiu e entregou o ministério ao partido do ministério houve reuniões para isso o presidente Lula o senhor mencionou o que ele disse nem tanto Botafogo nem tanto Vasco nem tanto Flamengo vamos botar o mais forte ele queria um técnico ele não queria colocar um político que o candidato do partido o candidato de Siverino era Silvio Nogueira o Silvio Nogueira era deputado nessa época era o candidato de Siverino mas ele aí disse eu não quero botar um ministro que tenha que sair desincompatibilizar em 2006 para escutar a eleição de deputado isso em 2005 em 2005 foi nomeado o ministro mais forte certo e apesar dessa nomeação do Paulo Roberto na diretoria de abastecimento do ministro no ministério das cidades o PP continuava pleiteando junto pleiteamos outro ministério porque queríamos dois ministérios quando se vinha da Cavalcante conseguimos um nós já tínhamos uma diretoria que depois foi extinta que era do Índio e foi extinta porque foi privatizado o estudo que recebou do Brasil nós tínhamos o ministério de estado tinha o Danatran que tinha em 78 essas coisas eram nossas mas houve alguma reunião específica em que o senhor esteve presente uma reunião de bancada no palácio do Planalto o palácio acertou o ministério que o ministério seria nosso e aí nós resolvemos com o ministro como é que faria as nomeações dos carros do ministério mas como foi acertado com o palácio essa ele deu o ministério da cidade contra o ministério da cidade é seu só não vou indicar o senhor foi ele que tratou com o presidente Lula Lula nós já hablávamos o senhor mas ele tratou e disse o ministério da cidade eu acertei que você seria presidente o senhor no salão então arquivou tudo e ele tinha se concomitido com o senhor para tocar a canta e precisar da presidência e concomitou e dar um ministério nós queríamos dois o ministério da cidade o ministério de planejamento ou esporte ele aí deu o ministério da cidade você vai no meio o Márcio Forte nós fomos convidar o Márcio Forte no ministério da indústria e comércio que ele era secretário executivo do ministro e estivemos lá com o Márcio Forte ele ficou honrado com o convite ele não sabia de nada disse bom eu tenho um compromisso com o ministro Furlano vamos conversar com o ministro Furlano que sabe se ele libera aí fomos conversar com o ministro Furlano o ministro Furlano se for perder um grande executivo mas o Brasil vai ganhar um grande ministro então o ministro Furlano ligou para o presidente na nossa frente dizeram então que liberava o Márcio Forte que ele podia nomear o Márcio Forte para o ministério da cidade depois então nas reuniões nossas com o Márcio Forte nós acertamos os cargos que eram do ministério que coberam a nós do partido perfeito voltando lá o Márcio Forte atendeu os interesses? atendeu arrecadou? como é que era isso? ele não arrecadava ele tinha uns cargos que a gente conseguia ele na eleição ele conseguia umas colaborações umas doações legais ele conseguia mas ele não era homem de negociar as coisas ele não tinha ligações com muita gente para fazer isso ele tinha algumas ligações com o setor rural conseguia algumas doações legais mas ele não arrecadava propina quem arrecadava? os diretores que estavam no lugar que nós indicávamos o secretário de... de... o Gustavo Duane o secretário de saneamento de saneamento primeiro de saneamento depois o Léo Degas de Costa que foi secretário de habitação então todos esses projetos nós levávamos os projetos para eles e aí os empresários que tinham de aceito para fazer projetos de saneamento o ministério de saneamento é muito grande embora não tenha uma estrutura funcional muito grande mas o orçamento dele é muito grande então o secretário de saneamento quem era? O principal? o saneamento do Luiz Carlos Bueno o Luiz? Carlos Bueno que tinha sido secretário de assuntos estratégicos do ministério da saúde que tinha brigado com o Léo Costa que tinha sido dimitido que houve esse é o que eu contei que houve um entende com o Janel depois do presente ele chegou tem um anexo específico de ministério tem um anexo específico mais alguma coisa? então isso em 2005 aí chegamos em 2006 que tem eleição em relação a a esse processo de eleição de 2006 nós tivemos ainda o assunto do Paulo Roberto nesse período o PMDB começou porque teve a fazer isso o PMDB começou a entrar junto de Paulo Roberto para pedir as coisas para poder atuar no a diretoria de abastecimento e nós fomos um guia reclamar isso com o presidente Lula e o presidente Lula disse olha essa diretoria é muito grande tem que atender vários aliados a maior participação de vocês mas não somente imenso tem que também atender os outros partidos aliados o PMDB o PT o partido está mais aliado vamos lá fazer seus pleitos tem que também ser atendido não pode ser só de vocês a diretoria é muito grande certo é o pensamento é muito grande certo aqui no anexo que o senhor entregou o senhor fala a respeito de um momento antes da reeleição de 2006 que o senhor teria ido procurar o ex-presidente Lula junto com o Janine é verdade e como foi esse episódio esse episódio foi quando Lula nos disse que a gente já estava muito bem atendido pelo Paulinho o Paulinho disse que tem deixado o partido muito bem abastecido e que o partido está pronto está com medo suficiente para fazer a eleição de todos vocês quem estava presente nessa reunião eu e Janine nós fomos procurar o Janine eu e ele eu e Janine fomos entrando pela garagem nós entravamos sempre pela garagem não entravamos pela frente entravamos pela garagem não tinha nem usava aquela tem dólar não usava nada porque nós não entravamos quando esse negócio eu ia todo dia todo dia duas horas eu estava no gabinete do Zé de Seu eu e Janine que eu bem ficava até a hora do dia da cama que era as quatro horas ficava de duas às quatro puxando o saco do pessoal para poder resolver o assunto nosso em que período terça, quarta e quinta em 2003 e 2004 a gente ficava terça, quarta e quinta todo dia matava sob pressão terça, quarta e quinta ficava lá das duas às quatro todos todos os dias por conta da novenção do Paulo Roberto de tudo que a gente queria e os pleitos também que tinham os outros deputados que tinham pleitos para resolver o assunto do município tal assunto do município tal a construção de uma obra que o governo estava atrasando como por exemplo o canal do sertão o interesse no município onde todos passou o canal do sertão então ficava-se atrás todas as coisas a vitora do oeste naquela época era votada no Araripe então fazia uma força imensa para poder inaugurar essa vitora para conseguir retúrse para poder a vitora andar essas coisas assim certo especificamente essa menção que o senhor fez de o ex-presidente Lula falar o Paulino está atendendo os senhores muito bem o senhor mencionou aqui que ele disse isso mas no anexo aqui constam situações específicas em que ele teria dito expressões nesse mesmo sentido o ex-presidente Lula falou algo nesse sentido em alguma reunião do conselho político com o senhor falava a parte o primeiro que o senhor falava a parte uma vez que tivesse alguma disciplina que tivesse falava a parte ele chamava quando terminava a reunião ele chamava em um dos partidos que iam saber o que é que tratar o outro os outros partidos também o presidente ele chamava o presidente um cantinho conversava 5 minutos ele atendia todo mundo mais isoladamente em oportunidades também de reunião da o PSB o PTB o PDP era todo mundo certo isso em reuniões do conselho político e em reuniões da bancada do PP no Palácio do Planalto nós tivemos algumas reuniões de uma bancada onde ele agradeceu o apoio da gente o ex-presidente estava junto nós íamos crescer junto e dizia que a diretoria do abastimento estava muito bem que estavam todos estavam satisfeitos então podiam sair e normalmente só ia para essas reuniões quem fazia parte da base do governo porque nós tínhamos um grupo de parlamentares do governo do sul que no Brasil parte que votavam contra o governo do sul a política radicalizada então o PP lá e o PP é como algo em rio não tinha jeito de juntar então tinha problemas lá em Minas Gerais Aécio comandava o PP até porque era primo de Dornelis e tinha uma influência grande sobre o PP então o PP lá era governista então não votava com o PP certo mas o Ceará eles também eram ligados a taxa de reiçados não votavam em Santa Catarina o grupo estribiliano também não votava então tinha uns partidos que não iam lá Rio de Janeiro Dornelis certo mas especificamente São Paulo Paulo Maluta depois de São Paulo Maluta mas em relação a esse ponto específico de o ex-presidente Lula ter dito que o diretor Paulo Roberto Costa estava atendendo bem ao PP ele mencionou isso em reuniões do conselho político o senhor disse em reunião da bancada nessa oportunidade na bancada ele não disse especificamente falou financeiramente que tinha com 40 pessoas mas ele disse vocês estão com a diretora vacinada e o diretor tem me dito que tenha atendido vocês da melhor maneira possível isso foi ocasião de uma reunião em que a bancada estava lá no palácio no palácio os 43 tem fotografia disso na mesa o presidente Lula Zé Disseu Pedro Henrique e eu na mesa de comandado e o resto a bancada no salão no salão da onde tem aquele auditório que chega com os presidentes falando no microfone eu e Pedro Henrique sentados na mesa como presidente e o ministro é de ser o repórter e o que foi dito então nessa prazer o trator que estava satisfeito com o partido as reuniões de bancada para dar satisfação para dizer que o partido está bem vai crescer vai dar a decisão que ele vai estar presente na campanha que o partido que ele quiser fazer que o partido está junto que ele seja junto que ele vai fazer e aí dizer olha vocês estão batendo os órgãos do ministério tem diretoria está tudo funcionando bem eu sei que o senhor funcionou bem naquele dia se eu tivesse assim e todo mundo sabia então um pouco como é que ela se matemina me fez para desfazer também muita política o ministério era muito político era uma beleza construí 50 caras num município sem casa em outro então tinha que era mais complicado isso porque mas tendo uma anexo específica esse bem atendido aí é questão do Paulo Alberto Costa e Paulo Alberto Costa e os outros órgãos também e tudo onde a gente tinha gente que ele sabia das coisas e nessa outra oportunidade que o senhor disse que o Janine acompanhou o senhor e os senhores entraram pela garagem tiveram encontro com o ex-presidente Lula ele também nós vamos pedir dinheiro para ele dizer presidente você tem que falar com o PT porque da luta está enrolando a gente não vai resolver se o senhor não determinar que o PT arranja dinheiro para a gente o PT não vai dar eu não vou fazer isso porque vocês não precisam vocês estão muito bem financeiramente vocês estão bem atendidos Paulinho tem me dito que vocês estão muito bem abastecidos e que vocês estão tranquilos para fazer a eleição então o Janine acaba com essa garganta toda acaba a palavra brincando vamos trabalhar com essa coisa porque dinheiro não está sobrando então não vai ser complicado então era sempre chorando para não falar isso mas eu vou falar com o aluno ver se consiga qualquer coisa mas eu sei que você não precisa perfeito e depois também melhor dizendo antes quando o Severino Cavalcante foi assumir a Câmara e depois de assumir a Câmara ele fez a pressão ele recebeu alguma resposta nesse sentido também? sempre recebeu a mesma resposta que nós depois de ser presidente ele ia sempre conosco certo depois ele resolveu ficar sozinho e só mas ele no princípio ia sempre conosco perfeito aí o senhor disse também que houve o momento em que o ex-presidente Lula disse que a diretoria era muito grande e que poderia atender quando o PMDB começou a a querer entrar na diretoria porque ele já sabia que o PT tirava um pedaço nós já sabíamos disso o próprio Paulo Roberto avisava o PT está aí sim mas eu não posso deixar de atender mas no PMDB ele ele não não chegava para dizer isso aí nós descobrimos que o PT estava entrando porque sabíamos que estava indo lá Renan estava indo o PMDB ele quando vinha para Brasília ia para a casa de Renan e almoçar então nós vimos que estava vendo uma aproximação dele muito grande com o PMDB e como é para mais do presidente Lula ele e Paulo Roberto vinha e ficava na casa do ficava não ia almoçar com ele ia ficar no hotel mas ele ia almoçar com ele se encontrar reunir com o deputado do Palmeiro com o Romero do Tato com o Renan com o Jada Barbário então eles iam fazer com o Henrique Eduardo Alves com o Aníbal com o Gomes ele ia fazer as reuniões contra o PMDB mas sabíamos que essa reunião era para tratar de propina que essa propina teria que ser do partido progressista que era um partido que indicou indicou ele para ele que deveria ter um compromisso com o partido certo e aí os senhores foram reclamar isso com o ex-presidente Lula e ele disse que a abertura era muito grande não podia ser de um partido só então ele tinha que também atender embora a maior parte fosse do partido mas também tinha que atender os partidos aliados certo e nós temos a gente não dá certo porque isso vai misturar e termina tendo aí uma grande encrenca não, mas ele tem que atender ele vai atender isso foi antes da reeleição ou depois? não, isso já era antes da reeleição foi quando o ano 2006 nós fomos sempre fomos atrás e acho que o PMDB sempre querem entrar em 2007 é que nós tivemos uma conversa dura com o presidente porque aí o PMDB estava realmente porque o PMDB o Paulo Roberto quando teve doente que teve para ser substituído aí o PMDB tinha que ficar dono do cargo quis tomar o cargo botar o Allan Kardec lá e aí nós fomos reclamados não é possível nós estávamos enfraquecidos com o assunto do Mensalão eu não era mais deputado o Janine não era mais deputado nós estávamos enfraquecidos certo e o senhor diante dessa posição do ex-presidente de que seria para repartir com o PMDB tomou alguma posição procurou o PMDB acatando eu procurei o PMDB em 2007 depois da eleição mas 2006 não acatando nós precisávamos o Paulo Roberto ele estava arrecadando não acatando certo e aí em 2007 quando o senhor foi procurar o PMDB o senhor procurou quem? procurei primeiro Aníbal Gomes que marcou um ano não com o Renan eu também usava muito bem com o meu nome era Fernando Santos o meu vizinho quando era menino ele era mais novo que eu se eu sou grande eu procurei o meu nome quando era menino eu também eu procurei o Romero procurei o Renan o PMDB muito bem o PMDB foi deputado comigo eu tinha uma relação grande do PMDB todo com a gente Eduardo então ele foi deputado passou 11 anos na Câmara ele passou 7 então a gente tinha uma ligação ele pegou um viagem junto então tinha ligação com todo o pessoal do PMDB e o Eduardo que tinha sido ele foi no PMDB e essa reunião com o Aníbal Gomes foi aonde? essa reunião com o Aníbal Gomes a primeira reunião com o Aníbal Gomes que eu encontrei com ele casualmente no escritório do Dr. Eduardo Ferrão porque eu era cliente do Dr. Eduardo no escritório o processo começou a lá quem me defendia era o Dr. Marcelo E o Dr. Ferrão também era patrônio de uma causa do deputado do Aníbal Gomes era um assunto que ele tinha tido um problema não sei se era um crime era um assunto não sei se era um homicídio ou alguma coisa ou uma surra ou uma ameaça alguma coisa que tinha acontecido ele era cliente também do escritório e aí o senhor se tratava eu conversei com ele e disse olha, eu preciso marcar uma reunião que você marca uma reunião com o Renan com o pessoal para ele acertar essa coisa para não haver uma briga praticida entre nós que temos aí uma ligação tão antiga tão grande e aí ele marcou ela mesmo eu fui conversar com o pessoal depois Eduardo Cunha ficou encarregado de manter essas negociações essas negociações entre quem? entre o PP e o PMDB e o Paulo Roberto e acertando no fim os assuntos que o PMDB levasse para a diretoria de abatimento para o Paulo Roberto a propina de renders seria do PMDB e os assuntos restantes seriam nós que era da diretoria de abatimento e nós éramos o indicador do Paulo Roberto como também ele atendia o PT atendia o escolar ele fez uma bancada ele começou a largar muito isso porque achava que ia ser que ele ia ser que ele ia ser certo essa relação específica com o Paulo Roberto vai ser tratada no anexo próprio então foi feita uma reunião com o PMDB e depois acertado Eduardo Cunha foi almoçar na casa de Fisolati para dar a resposta desse entendimento que nós tivemos nós fizemos uma reunião com o PMDB qual que foi esse entendimento? acertou o que? era esse entendimento de que o PMDB levasse os assuntos que o PMDB levasse para ser tratado na diretoria de abatimento o resultado do dinheiro da propina seria pago ao PMDB e o restante continuaria conosco eu não compreendi como era essa decisão era o seguinte o PMDB tem vários assuntos todo dia tem assunto novo na diretoria de abatimento os assuntos que o PMDB levava a diretoria de doméstica ficava com ele e o restante ficaria com o VP e daí com o VP e qual que foi a função do Eduardo Cunha? Eduardo Cunha participou dessa como ele tinha sido deputado do partido progressista ele tinha uma boa relação conosco ele ficou sendo um canal de impedimento entre nós e o PMDB e ele foi inclusive foi ele que foi comunicar essa decisão do PMDB de aceitar essa posição foi comunicar no almoço na casa do deputado João Pizolares então ele ficou carregado de fazer essa relação essa interlocução entre a gente entre o PMDB e o PP e os assuntos do PMDB com o Paulo Roberto e nós fazemos o nosso assunto com a através do Jornel mas o que o senhor quer dizer com os assuntos que são todos os dias tem aditivo de contrato na Petrobras todos os dias tem aditivo de contrato na Petrobras todos os dias tem fatura para ser paga tem medição para ser determinada quer dizer as medições para ser todo dia tem assuntos que são resolvidos então os empresários que procuravam o PMDB esses assuntos que o PMDB levava para o Paulo Roberto esses assuntos a propina considerada desse negócio que ele entregue ao PMDB e o resto que nós tratávamos anteriormente que levávamos também para o Paulo Roberto seria que o resolvimento seria a propina entregue ao PP então se uma medição de uma empresa do cartel estava sendo questionada ou estava ainda sendo paga todo dia tem assuntos e se um determinado partido levava ao Paulo Roberto Costa o pagamento era para aquele partido? não, não era para todos os partidos fizemos esse impedimento nós fizemos esse impedimento com o PMDB mas na verdade nós descobrimos que o Paulo Roberto fazia isso com vários outros partidos e todo mundo que chegava lá e rezava até o gente da oposição e fazia também porque o impedimento dele era formar uma bancada dele de todos os partidos para que ele tivesse uma proteção maior para a plebeata e dizer o repeteador então encerrado esse outro tópico vamos passar para esse outro tópico que o senhor mencionou no anexo 4 Lula, Renéfti e Eduardo Cão um segundinho só foi outro para todos nós vamos lá mais uma segunda tópico Obrigado. Então, em relação a esse tópico Lula, René e Eduardo Campos, o que o senhor tem a colaborar, senhor Pedro? Uma ocasião, o Paulo Roberto Costa avisou a minha, a René e o Alberto, a minha não estava, mas avisou a René e o Alberto Sérgio. Depois, o René me avisou e avisou o resto do Católico. De que o presidente tinha, eu tinha dito a ele que tudo que fosse passado, que é feito em Ternambuco pela Petrobras, não somente na agroenteria e a vacina, mas enfim, em todas e todas as Petrobras, e ele passava, obrigatoriamente, pela mão, que ele era muito ligado a Ternambuco. E eu fiz aquilo, incluindo quando ele saiu, que ia fazer a válvula com o time da Ternambuco, mas uma vez o Albright dava, ele dizia que dava 2%, porque não era 1%, ele dava 1% para o pessoal de Eduardo Campos. Quem confirmou que dava 1%? Paulo Roberto Costa disse isso ao Beto Sérgio, disse a René e dava 1% para o... Quem comunicou isso ao senhor foi o... A René e o Alberto Sérgio, disse a René e o Alberto Sérgio, disse a René e o Alberto Sérgio. Nessa época, o Alberto Sérgio estava operando... O menino se ligou em 2006, o Eduardo Campos. Então, foi o Eduardo Campos em 2007. Realmente, a Petrobras começou a solucionar mais de algo também, porque quando começaram a edifinaria, porque aí o volume de recursos era lá para cima. A gente só teve a Repá, que foi feito uma inovação, a recuperação da Repá, uma modernização da Repá. Então, isso foi uma coisa que tinha guia, porque apesar de a diretoria do abastimento, ela estava limitada, porque não tinha algo. Quando conversaram aí, René, conversou. Mas a Maria do Rio de Janeiro, já o trabalho da Areia, da Terra Planalha e do Maranhão, então, aí, realmente, a diretoria do abastimento ficou com um volume de aula muito grande e tinha um ponto muito grande com as empresas. Certo, mas voltando a esse ponto. Então, ele dizia que tinha dado um cento dos contratos para o Eduardo Campos. E eu procurei Eduardo. E Eduardo Campos me declarou. Ele não percebeu 1% desse Paulo Roberto Costa. Até porque eu não preciso dele para resolver meus assuntos. Eu resolvo com nula direto. Eu tenho unidade total para resolver meus assuntos com nula. Eu não preciso dele. E, aliás, eu não gosto desse cara, porque esse cara fica me enganando, dizendo que vai fazer isso disso, vai resolver e não resolve. Às vezes, ele até me pedia, não foi imitação do pastor, ele fala com esse cara, porque o nula prometeu que nós íamos entregar essa obra antes da reeleição de 2010. O que terminou não acontecendo, deve ser inaugurado agora. A obra da René. Da René. E ele dizia, olha, isso é fundamental para a reeleição. Nós prometemos isso. O presidente Pia Pernambuco fala com ele, porque esse cara está atrasando o cronograma das obras, não está apagando o pessoal. Fala com ele. Então, como nós tínhamos sido aliados entre Eduardo Campos, porque foi praticamente nós que demos a vitória a Eduardo Campos. Porque o nosso partido é o partido que tinha o maior tempo de televisão na qualificação. Como nós hoje somos o terceiro maior partido do país, teve 49 deputados. Então, nós éramos o partido que tinha o maior tempo de televisão e Eduardo era extraordinário na televisão. Então, a grande coisa, a grande vantagem que Eduardo tinha em relação aos outros candidatos era a televisão. Nós demos. Nós e o Senso Oliveira, que deu o PR também a ele. Nós nos ligamos desde o primeiro momento, embora fosse uma desiversário. De muito tempo, eu fui a desiversário do Azul dele, mas era uma desiversário. Mas, com o Eduardo Campos, durante o período em que ele foi deputado, porque ele foi ministro de Ciência e Tecnologia, nós tivemos uma aproximação grande com ele. E passamos para ter uma convivência muito harmoniosa. E aí, nós apoiamos ele naquele tempo para segurar. Eu e o Silvio, que estava com a gente, mandávamos o partido. Então, fizemos a coligação com ele e fizemos o tempo da televisão. E ele me pedia para falar com o Paulo Roberto, para o Paulo Roberto não atrasar as obras. Agora, quem tratava dos assuntos da René, dos assuntos de Suá, dos assuntos de Paulo Tetapim, quem tratava dos assuntos na Teta Baixa, era o secretário do Desenvolvimento do Comércio e era o presidente de Suá, que é hoje o senador Fernando Guilherme. Ele se tratava direto com o Paulo Roberto e tratava de outros assuntos. todos os interesses de Suá, eram tratados diretamente com o Fernando Guilherme, que era o secretário do Eduardo Campos, secretário e presidente de Suá. Perfeito. A doutora Taíde, a doutora Zadão, tem algum questionamento sobre esse tópico? É... Podia detalhar um pouco o Fernando Guilherme ou outro anexo? Não, o Fernando Guilherme é o que eu sei isso, é que ele tratava desses assuntos todos. e depois foi ministro da Integração Social, é o que eu tenho ligação. Eu nunca fiz negócio com o Fernando Guilherme. Tudo bem, tudo bem? Ele me atendia, atendia politicamente, eu não era mais deputado, mas procurava ele com os problemas do meu município e ele me atendia sem problema nenhum. Eu era ligado, a família toda dele, dele, doutor Milo, o pai dele, o Paulo Freire, então todos eles, o Paulo Freire, o Paulo Freire, o Paulo Freire, tinham cinco colégios e meu pai quando eu era deputado, então era uma amizade longa. Devolgadada. Devolgadada. Certo. Então, voltando e que é o derradeiro tópico desse anexo, é aquilo sobre o qual nós começamos falando, que é o mensalão. Tão pronto? Tá pronto aí? Vou colocar lá em cima do outro lindo. Não, depois daí é só voltar. Podemos ir? Obrigado. 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 E atender os parlamentares. E aí, atender os parlamentares era a arrecadação de propina? A arrecadação de propina e todos os problemas políticos que a gente levava, né? O principal, na verdade, era a arrecadação de propina. Dentro da Passatória não tinha outro assunto. Queria pedir também para agilizar uma obra, mas era arrecadar, né? Era não só arrecadar propina, mas também facilitar obras na base... Na base de Estado e municípios dos parlamentares? É. Eu tentei, por exemplo, colocar algumas empresas de Pernambuco na Inés, porque a Carolabon fazia parte do consórcio da Carolabon, empresa de Pernambuco. Mas, na verdade, a Carolabon há muito tempo já tinha saído de Pernambuco, a série da Carolabon é do Rio de Janeiro. E a maior obra da Petrobras em Pernambuco não tinha sentido não ter nenhuma empresa pequena no Estado. E o Paulo Roberto, inclusive, era consciente disso. era consciente. E eu tentei incluir... Eu não sei aquelas obras que eram subcontratáveis para as empresas pequenas, mas eu tentei incluir algumas construtoras na construção da Renécia. E nunca consegui carenciar nenhum, porque não passava na... As empresas da Petrobras eram tão grandes que não tinha como uma empresa menor entrar na Petrobras. Mas o José Dirceu falava com quais empresários em particular? Não, o José Dirceu falava com a pessoa que estava no cargo do governo. Falava com a pessoa do cargo do governo? Falava com o Paulo Roberto, o pessoal está reclamando, você tem que ajustar isso, ajustar com o partido, o que ele está faltando. O pessoal está reclamando, reclamando com o presidente. Como assim? O senhor podia explicar melhor? Nós vimos o presidente assim, o Lula, o doutor Paulo Roberto, está pagando graça com a gente, está dividindo o acerto com outra pessoa, deve estar ficando muito rico, e não está passando as coisas para a gente, e não está atendendo politicamente ao partido. Ele aí chamava, você deve dizer, ó, o pessoal está reclamando o Paulo, o Paulinho, manda ele resolver os assuntos. Antes eu ligava para ele, eu chamava ele, e dava um aperto nele para que ele resolvesse os assuntos. E Paulo Roberto Costa? E Paulo Roberto Costa. E o contato aí com os empresários era feito? Com Janene, Alberto Sef e João Carlos Janu. Janene inicialmente tomava conta de tudo. Depois quando Janene começou a adoecer, botou o João Carlos Janu junto dele. E depois botou o Alberto Sef, quando Alberto Sef saiu da prisão aqui do Banestado. Perfeito. Então, voltando agora ao tópico Mensalão, o senhor já mencionou, já havia mencionado inicialmente, a informação de que o Mensalão não era Caixa 2. O Lula sabia dessa informação? Sabia dessa informação e para reforçar essa tese, ele foi criado pelo PT, ele usou o PT e o Marco Varela para tomar empréstimo, junto ao Banco Rural e ao BMG, para que repassasse dinheiro para esses partidos, para sugerir que isso era um dinheiro arrecadado para tomar emprestado pelo Banco, para suprimir, para cumprir os compromissos de campanha, as dívidas e as ruas de eleição. Tem alguma coisa aí? Foi a desmissão? Quem fez essa desmissão, quem fez isso foi o Márcio Tomás Baixo, que comunicou isso a Lula, pelo menos essa era a conversa que o gente não dizia. E foi comunicado a Lula, isso também o Deluxe Soares nos contava, e foi comunicado a Lula de que o ministro Márcio Tomás Baixo, um advogado, a Anaus Malheiros, que era advogado de Deluxe Soares, tinham montado essa tese do Caixa 2. E o presidente tinha feito uma gravação com a jornalista, Melissa Monteiro, pela Freelance, em Paris, onde ele disse que isso era um negócio errado, essa coisa toda, mas que o partido tinha errado, mas que isso era comum a todos os partidos, todos faziam o Caixa 2, toda eleição tinha isso, e que era preciso fazer uma reforma política, que ele ia propor uma reforma política para o Congresso para acabar com o Caixa 2, tornar isso um crime. Mas então eles tinham tomado o dinheiro emprestado para caracterizar essa coisa do Banco Rural e do BMG, que terminaram condenados no Mensalão, para pactuar, para reafirmar essa ideia do Caixa 2. do Caixa 2. E, nessa época, o Marco tomava parte como contra a Lula, o que o José José Luiz disse, é que estava presente ele, Falóssi e Jacques Wagner, né? E Jacques Wagner que tinha entrado no governo depois da saída de Aldo Rebelo, que Aldo Rebelo tinha ido para o... O Jacques Wagner era deputado, tinha ido para o... Aldo Rebelo tinha ido para a presença da Câmara, que foi no lugar de cirurgia do Cavalcante, quando ele renunciou e discutiu a eleição, e ganhou a presidência da Câmara. Certo. Então, numa reunião em que tem o estado José Dirceu, Palóssi e Jacques Wagner... E o presidente Duro, o Márcio Tomás Baixo, portou isso. Apresentou essa... Tese do Caixa 2. Perfeito. Isso é o que eu sei, dito para o José Dirceu. Disse ao senhor. Certo. E de Amnitz, a Janemitz. Se a minha Janemitz ia ter dois. Certo. Aí disse... Nós éramos os três únicos réus, o João Caldo Genuco, nós éramos os quatro únicos réus do partido no processo do Mensalão. Tinha mais uns outros, que eu nem sabia quem era, que era o dono da Bônus Aval, Elivaldo Viveiro, e mais um outro, que eu não lembro nem ou não, que também era da Bônus Aval. Por isso que indicaram a formação de quadrilha. Eu não sabia nem quem era esse negócio de dizer, não tem ligação nenhuma do dono da Bônus Aval. Eu ouvi falar nisso, evidentemente, tinha uma sociedade de lei, não tinha uma filha que trabalhava na Bônus Aval, mas eu nunca soube isso. É uma poesia, Marcos. Eu não entendi. Mas aí, retomando, então, especificamente esse ponto, então, a tese teria sido apresentada ao ex-presidente Lula, e o senhor mencionou esse episódio de uma entrevista à repórter Melissa Monteiro. É. E o Palocci tinha também, sabia que essa coisa de caça rio não existia, porque a maioria dos sacos de Marcos Valério foram acontecer no mês de setembro, outubro e novembro de 2003. Então, estava distante da campanha de 2002, para parar de vida da campanha de 2002, e longe da campanha de prefeito e vereador em 2004. Só o Palocci sabia disso? Às vezes, porque o Coaf foi quem fez essa identificação. Ah, então, pelo Palocci ser o ministro da Fazenda, é por isso que o senhor afirma que ele sabia. É claro que ele sabia, porque era o Coaf que fazia isso. E ele tinha conhecimento no ministério da Fazenda, das coisas que o joelho sabia, né? Certo. Então, por essa diferença de tempo, dos sacos... Não podia ser caixa 2, para poder atudar em campanha, porque estava longe da eleição de 2004, e já estava distante da eleição de 2002. Quer dizer, estava há um ano e tanto da eleição de 2002, como é que você ainda estava devendo para poder pagar essa coisa? Era caixa 2 para isso? Você já estava aí, já tinha pago um pedaço, estava devendo. Às vezes, você ficava um ano, dois anos devendo nessa coisa, de cada ano, mas você ia pagando um pedacinho, porque senão o cara não esperava. Certo. E se não era caixa 2? Era para o fim, né? E o ex-presidente Lula tinha ciência disso? E a ciência disso, ele foi para a televisão, a Janelle me disse, e tinha conhecido essa jornalista Melissa Monteiro, eu não conheci, não conheci, eu também não sei que era ela, mas ele me disse que a Melissa Monteiro tinha dito a ele que tinha recebido as perguntas prontas de Lula, tinha feito as perguntas, ele tinha gravado e ela tinha pedido a entrevista para a Globo, e publicou essa entrevista no Fantasma. Certo. E o ex-deputado Roberto Jefferson, teve alguma interferência? É, porque o Roberto Jefferson, quando denunciou o Mensalão, ele disse que tinha falado com... que primeiro tinha dito que Lula tinha errado, feio, quando ele não viu o caça 2, que era crime na eleição, né? porque o PT era um partido muito imaculado, que ele tinha errado longamente nisso. Ele disse também que avisou do Mensalão a Silvio Gomes, avisou a Mílio Teixeira, todos os anos depois confirmaram isso. avisou a Valfirio Magiria, a Zé Liceu, a Antônio Palocci, disse que Antônio Palocci ele tem que com ele duas vezes, uma vez no Ministério, uma vez na casa do ministro, e contou que existia o Mensalão, que existia essa mesada. e na verdade, na verdade, eu não sei se é verdade, porque o Mensalão existiu a partir de se descobrindo uma gravação de uma pessoa indicada por Alberto Getos para o Correio, né? Então, essa coisa de mesada não existia, era um dinheiro que se arrecadava, se chegava num tal momento, não era tudo mesmo, não tinha o dinheiro certinho, não tinha isso, era um dinheiro que se conseguia quando o empresário pagava, e se distribuía. Perfeito. Doutor Ataíde, sobre isso, há algum questionamento? Doutor Isabel, estou com paródia. Sem questionamento. Seu Pedro... Seu Pedro, em relação a esse anexo 4, a respeito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor tem algum outro esclarecimento que o senhor gostaria de prestar? Agora eu não me lembro não, mas eu devo ter mais na frente coisas sobre o presidente Luiz Inácio Lula. Perfeito. Então, vamos encerrar esse termo, fazer a leitura, para ver se corresponde aquilo que o senhor disse, e vamos todos assinar. Encerrar então a gravação agora, nesse momento. Tchau. 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 Obrigado.